Eu odeio a noite da lareira calorosa Toda equestria seria bem melhor se pulássemos o dia de uma vez Dizem que é a noite da lareira calorosa Dizem que é tão linda e que é tão maravilhosa São só palavras sem verdade ou sentido Seria bem melhor se ele fosse removido Todos dizem que é um dia sem igual Pois pra mim tem que acabar, isso é fundamental Vamos lá A magia vai funcionar, isso tudo acaba agora E o melhor presente que eu posso dar É mandar logo tudo isso embora Não terão mais brinquedos Vocês vão ver Depois que eu terminar o que eu vou fazer Adeus, noite da lareira calorosa Chegou o fim dessa noite odiosa Chega de aguentar essa festa tão forçada Chega de fingir que isso tudo me agrada É só um dia a menos ninguém vai notar E a noite da lareira calorosa Não vai nunca mais chegar A magia vai funcionar A magia vai funcionar O meu feitiço é poderoso Vão se esquecer e nunca mais lembrar E equestria nascerá de novo Eu nunca mais ouviria dizer Feliz noite da lareira calorosa Vão se esquecer Vão se esquecer E a noite da lareira calorosa Música